Fala aí, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Este vídeo é de fundamental importância para você que está estudando guitarra. Ou você é um estudante geral de música, talvez em outro instrumento, pode ser que essas dicas lhe ajudem. Vamos falar da guitarra em especial. Você é aquele tipo de guitarrista que sabe só a pentatônica, ou sabe uma penta, uma escala maior, talvez ali um arpejinho de leve, e você se resume a isso? E principalmente quando você for improvisar, parece que as ideias sempre são as mesmas. Sabe aquele líquido pentatônica? Parece que você faz ele em todo o tempo. Então, algo está errado. Está lhe faltando mais domínio do seu instrumento. É claro, existem algumas dicas que possam lhe ajudar a você sair disso, certo? Você elevar o seu conhecimento, e tanto a sua parte técnica também, em outro nível. Eu já toco guitarra há 25 anos. Ou seja, durante esse período, consegui absorver várias coisas muito boas para o meu estudo. E gostaria de compartilhar algumas delas com vocês. Você sabia de uma coisa? Um dos principais vilões para segurar você no instrumento, e não deixar você evoluir, é o excesso de informação? Pois é muito bonito, né? Você vai lá no Google, vem aqui no YouTube, pega uma dica aqui, uma free lessons, vai num outro canal, pega ali, você é aquele caçador de migalha. Desculpa a expressão, mas é uma grande verdade, certo? Muitas pessoas são assim, certo? Chega ali, pega um linkzinho ali, pega uma frasezinha, faz o download de alguma coisa. Beleza, o computador está lotado de material, certo? E quando você vai tocar, é aquela frasezinha da pentatônica de novo, é aquela escalinha, e não sai disso. Aí eu te pergunto, meu, alguma coisa deve estar errada, né? Porque o teu computador tem um monte de métodos, um monte de informação, mas no vamos ver, embaixo do dedo não tem nada. Ou seja, o que está acontecendo? Algo está errado. Você viu que o excesso de informação te deixa totalmente perdido. Pois quando você vai lá no seu computador, você fala, meu Deus, o que eu vou estudar? Ah, vou estudar isso aqui. Pô, daí é difícil, não vou ver essa outra ideia. Daí, ah, beleza, daí como que eu vou aplicar? Eu não tenho playback, meu, está vendo o transtorno que você acaba causando para você mesmo? Vou lhe falar uma coisa, os melhores materiais são os pagos. Pois você acha que uma pessoa vai fazer todo um cronograma, toda uma disciplina, todo um conceito de forma gratuita para você? Você está enganado. Tenho certeza que você não faria isso. Os melhores materiais são os pagos. Então, procure investir nisso. Com certeza, você terá um cronograma, uma ideia, um caminho a seguir. Ali você vai começar a melhorar o seu lado técnico e principalmente o seu conhecimento. Esta é uma das primeiras dicas. Existem algumas ideias que você tem que levar em consideração. Primeiro, planejamento, foco, disciplina, objetivo. Planejamento. Vamos planejar o que você precisa, certo? Você precisa de técnica de guitarra. Todo mundo precisa de técnica de guitarra. A técnica é muito importante. Se alguém vir falar para você que velocidade não serve de nada, está errado. Se você não tem o virtuosismo no instrumento, você não tem o domínio dele. O que seria sem o virtuosismo para Vivaldi, Johann Sebastian Bach, Mozart? Eram músicos extremamente virtuosos. A parte do virtuosismo é muito importante, pois com ele você tem o domínio do seu instrumento. Então, vamos planejar a nossa técnica, certo? Você precisa disso. Logo, você precisa de um planejamento para conseguir entender como funciona a relação de escala, relação de acorde, o que pode, o que não pode, quais são as melhores notas de repouso, as melhores notas de passagem, a parte de cromatização, uma série de ideias para que o seu contexto, tanto harmônico e melódico, melhorem, certo? Então, você precisa fazer um planejamento, o que você precisa, certo? Depois que você tem isso em mãos, você precisa de foco. Quando você estiver estudando um exercício, esqueça tudo. Esqueça lá o WhatsApp, esqueça o Facebook, esqueça lá o Instagram, esse tipo de cultura inútil, certo? Não fique vendo coisas que não têm nada a ver, você está perdendo o seu tempo. Foco naquilo que você busca, certo? Disciplina. Não desista, certo? Pois quando você está estudando um elemento, ah, isso aqui é muito difícil, isso aqui eu não vou, meu, disciplina. Vai lá, faça lento, várias vezes, até você conseguir cada vez dominar o exercício. E não deixe o exercício te dominar, domine ele, certo? O seu objetivo, o seu objetivo é aprender esses elementos que você está estudando. Então, não desista do seu objetivo, pois você tem uma meta a ser traçada. E com certeza você vai conseguir se organizar. Outro elemento que me ajudou muito quando eu comecei a tocar foi o repertório. Repertório é muito importante, você pega muita ideia de outros guitarristas, pega mais fluência, pega vocabulário, isso é muito bom. Eu fiz muitos covers, gosto muito de tirar músicas, pois sempre você tem algo novo a aprender. Ou seja, eu nunca desisti de uma música. Quando eu coloquei na cabeça, eu falei, não, eu vou tirar isso aqui, certo? Aí você me pergunta, como que eu já consegui tirar músicas desse nível? Eu consegui tirar, porque eu utilizei meu planejamento, meu foco, minha disciplina e meus objetivos. Ali, quando eu escutava uma música, a primeira coisa, vou escutar essa música e vamos ver se eu dou conta. Porque você não pode querer uma música que está aqui e o seu nível aqui. Então tenha esse bom senso, certo? A partir do momento que eu pensei, não, eu dou conta disso. E ali eu fui do meu objetivo A até o último, certo? De A a Z, certo? Então eu limpei todas as partes e fui com o meu objetivo. Dentro disso, tive meu planejamento, meu foco, minha disciplina. Muito importante isso. E ali eu consegui tirar tudo isso. Um elemento muito importante, que vem muito do meu signo. Eu sou de signo de virgem. Então todo virgem, ele é detalhista, ele gosta das coisas bem organizadas. E isso não é diferente dos meus estudos de guitarra. Eu tenho uma autocrítica comigo muito grande. Acredito que eu sou o meu carrasco mesmo. Pois não aceito muitas coisas. E isso é importante. Pois a autocrítica vai lhe fazer evoluir. Geralmente você tira um solo, ah, tirei mais ou menos. Meu, você está se enganando, certo? Enganando você. E as pessoas que você acha que está enganando, elas estão falando, é, o cara nem toca tão bem assim. Certo? Porque faltam os objetivos que eu falei, né? Seu planejamento, seu foco, sua disciplina e seu objetivo. Está faltando isso. Você está pulando esses conceitos. E por isso, quando você vai tocar alguma coisa, sabe aquele arpejo que está feio? Que você acha, ah, vou fazer assim mesmo. Você só está se enganando. Ou seja, autocrítica. Seja criterioso. Meu, é nota por nota. Você tem que escutar todas as notas. Não é um arpejo assim que soa as primeiras e as últimas ali. E as do meio, como é que fica? Meu, as pessoas reparam nisso. E é nas suas falhas que as pessoas vão lhe avaliar. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado dessas dicas, que eu tenha lhe ajudado de alguma forma. Caso você tenha alguma sugestão, alguma dúvida, deixe aqui embaixo dos comentários. Quem sabe eu posso dar uma olhadinha, fazer um vídeo, comentar num vídeo. Vai ser muito importante a sua participação. Então é isso aí. Estamos juntos. E juntos somos mais fortes.